Foi-me alegre o viver, já me é pesado, que do contentamento que sentia, à minha custa estou desenganado. Ao regaço da morte a dor me guia, porém porque com vida mais me mata, dilatando-ma vai de dia em dia. Manda-me, amor, fugir da morte ingrata, pois não sofre limite em vós, amor, que ele os laços ordena, ele os desata. Lancei contentamentos a voar, tarde os espero ver, que é seu costume, terás-as ao fugir, freio ao tornar. O pensamento posto em alto cume, para sacrificar-se à vossa vista, no coração me guarda eterno lume. Com o pensamento os olhos têm conquista, pois sempre em vós está, porque os não leva, que ele muro não tem que lhe resista. Ainda que minha alma em vós se enleva, em todo tempo não deixa de arder, quando o monte arde em calma ou quando neva. Vivei, cuidados, enquanto eu viver, ou porque em sombras vossas sempre viva, ou porque me apresseis para morrer. Vontade minha sempre sois cativa, meu pensamento nunca sois mudado, flama de amor sereis sempre em mim viva. Suave cativeiro doce estado, brando fogo de amor que em vós guardais, a fim de meu desejo retratado. Nunca nesta alma minha, aonde estáis, falteis, porque então falta a esperança, sem quem me falta a vida muito mais. Senhora, em cujo peito ódio e mudança lançam fora o amor e sua firmeza, que dais esquecimento por lembrança, armada dos espinhos da crueza, trazês por aparências a brandura no rosto a qual o peito pouco preza. Mostrou-me um leve bem, minha aventura, paguei-o logo com longo tormento, que o gosto foge sempre e a pena dura. A tanta dor, um leve sentimento, nunca em vós pude ver, quanto em vão digo, mais mudável que o vento, o dais ao vento. No princípio, meu fado foi meu amigo, naveguei pelo mar deste desejo, que leva de um perigo a outro perigo. Em vós é pouco o amor, em mim soubejo, cresce em mim falta em vós, e de maneira que de quanto em vós vi, já nada vejo. Mostrou-se-me o tormento na primeira, com o rosto alegre para que o seguisse, e lancei-me ao seguir nesta cegueira. Fortuna, porque quis que eu o sentisse, mostra-se por mostrar qual dentro era, eu choro meu engano e ela risse. Quem em contentamentos vãos espera, espere cedo de desenganar-se, que tem breves limites, sua espera. Porém, quem há que mais queira livrar-se, de tão doce prisão, ou quem deseja, dos nós desses cabelos, desatar-se? Olhos, a quem as luzes têm inveja, que em vós o amor de amor tem desvencido, quem há que vos não ame e vos não veja? Rosto fermoso, em quem está esculpido, o maior bem que se pode ver na terra, quem há, não queira ser por vós perdido? Olhai, senhora, as horas apressadas, que vêm cobrindo o ouro dos cabelos, de neve, e tornam as rosas descoradas. Irei ver ao cristal os olhos belos, e já os não vereis quais de antes eram. Pois quais então serão, não queirais vê-los? Usai dos bens que vão como nasceram. Olhai que tudo desce de alto estado, que também os prazeres meus desceram, mas não descerá nunca meu cuidado.